Olá, eu sou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Terezina precisa trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma. E tem uma chance única nessa eleição. Um companheiro que foi deputado federal comigo, foi um grande governador, mudou a história da educação do Piauí, mudou a história do Piauí. Projetou o Estado como projetará Terezina. Terezina sabe como atrair investimentos, como avançar as políticas públicas. É íntegro, competente, sério e com grande compromisso social. Terezina é livre e vota 13. Terezina sem medo de ser feliz. Agora é 13, Wellington Dias.